No espelho vejo O som do nada completo não sou Os que foram e não voltarão E os que ficam e vão Levam parte de mim Pela estrada que eu já percorri A caminho do que eu não vi Ou seguindo só Sou metade Meio inteiro Parece Que quanto mais alcanço Menos chego Quanto mais eu ganho Menos venço Tão perto Mais distante E Às vezes A multidão Comprime Mas me sinto só Eu Tenho tudo Que Vou Achar Essa canção Seja 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 Não Seja Não 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 clipe dessa canção, a gente gravou no gelo, na neve no frio, na solidão, onde eu me afundava naquele mato cheio de gelo e água gelada e quase peguei uma pneumonia por isso tudo pra dizer que mesmo na solidão mesmo nesses momentos algo se faz presente em nós que é o desejo de alcançar o inteiro então, se você se sente pela metade olha, escuta muito sério é muito sério o que eu vou dizer agora pra você se você se sente hoje pela metade isso só prova que você deseja ser inteiro, é por isso que tá te incomodando, viver pela metade então fica tranquilo, uma hora, o inteiro vai chegar, só não desiste porque a metade também nos ensina e nos faz crescer é isso aí, semana que vem a gente se vê porque tem mais cantinho do pensamento e eu tô adorando tá aqui com vocês, a gente se vê ô mano, eu falei que eu sou pela metade, é porque eu sou pequeno mas tudo bem fez sentido né fez sentido né